A concentração da manifestação aconteceu próximo ao espaço cultural da URCA. O que a gente quer expor em referência ao tratamento é que eles vêm batendo nos presos, oprimindo os presos lá dentro. Celas que eles falam que estão separadas, não estão separadas do Covid, entendeu? A cela 11 é do lado de dentro do presídio. E eles vêm expor nos presos, chegam na porta da capa lá da grade, os agentes sem a máscara, os presos pedem para eles colocarem a máscara, que eles falam que é para os presos chamar a polícia para eles. Eles vêm falando que vai dar tiro de borracha se os meninos ficarem tossindo, porque a Covid-19 faz tossir demais. E se incomoda os agentes, eles falam que vai dar tiro lá dentro, vai jogar bomba. Quer dizer, então eles querem mesmo, pelo que a gente está entendendo, o que vem chegando na gente, eles querem é que morra muita gente ali dentro. Segurando faixas e cartazes, familiares e amigos de detentos, que cumprem pena no presídio de Poços de Caldas, foram caminhando até a porta do fórum da cidade. Os manifestantes reivindicam, entre outras coisas, um tratamento mais digno de detentos que cumprem pena na unidade prisional de Poços de Caldas. Segundo relatos de familiares, há casos de agressão e opressão dentro do presídio. A gente está cobrando não só um tratamento, bem, é o tratamento mais digno à volta das visitas, né? A gente quer saber como que o coronavírus entrou dentro do presídio. Se faz mais de seis meses as visitas são cortadas, entendeu? O SEDEX que as mulheres dos presos mandam é bem caro, entendeu? Até que voltar a visita, o tratamento deles. Agora a gente acabou de fazer, colocar todo mundo sentado ali no chão, porque é um procedimento que os agentes usam dentro do presídio. Eles colocam os presos sentados no chão, todos pelados, do jeito que a gente estava ali, e oprimem eles com gás de pimenta, soltam os cachorros em cima deles, entendeu? Então a gente está pedindo que eles, porque isso é uma negligência, o presídio daqui está uma vergonha, a gente está pedindo os direitos. Após passar por várias ruas da área central da cidade, o ato se concentrou em frente ao endereço da Promotoria de Justiça de Execuções Penais, que se pronunciou sobre as demandas apresentadas pelos familiares dos detentos. Tiveram uma série de reivindicações, às vezes tivemos alguns momentos até de rispidez, mas no fim eles passaram reivindicações que eu entendo pertinentes, na medida do possível serão atendidas com toda certeza, ninguém quer problema, ninguém quer ninguém morrendo, ninguém quer mais infectados, há um esforço geral para que a situação se resolva, mas não tem como prometer o que não pode ser cumprido. Eu prometi a eles que eu vou levar as reivindicações deles ao juiz e à diretora do presídio, para que alguma coisa possa ser feita. Ah, eles querem um médico infectologista, que as famílias possam levar material de engenharia, de limpeza, até para ajudar o Estado à falta de... Há informações de que muitos agentes estão sem usar máscaras, eles estão preocupados com isso. Então eu vou levar essas preocupações à direção do presídio e ao juiz, responsável lá, ao corregedor da cadeia pública. Procurada pelo jornalismo da TV Poços, até o fechamento desta reportagem, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas não havia se pronunciado sobre a manifestação. Se o isolamento está sendo feito de forma tão correta, então por que está aumentando? E com essa manifestação, a gente quer reivindicar outros direitos também, que é o direito à visita, depois que passar essa pandemia, esse problema todo, que na visita a gente é muito humilhado, a gente é muito maltratado. Então, assim, ser família não é crime. A gente não cometeu nenhum crime, a gente só quer o direito de poder visitar quem ama. Não é crime ser família de preso, não é crime reivindicar os nossos direitos.